O Ministério da Saúde depende da lista de presença. O Ministério da Saúde depende da lista de presença. O Ministério da Saúde prepara a lista de presença, mas é preciso ser o nosso diretor. Então, se o Ministério da Saúde não for, 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 não for. Se o Ministério da Saúde justifica, não for, 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 não for.